Eu tô aqui, meu mestre me mandou Eu tô aqui, meu mestre me mandou Eu vou citar o nome, o mestre é de Urabidã Eu vou citar o nome, o mestre é de Urabidã O mestre me manda, eu cantar com meus irmãos O mestre me manda, eu cantar com meus irmãos Para louvar ao Pai é pé, e a gente vem da concessão Para louvar ao Pai é pé, e a gente vem da concessão O mestre tem o amor no coração O mestre tem o amor no coração Ele ama o Pai é pé, e também é o seu irmão Ele ama o Pai é pé, e também é o seu irmão O mestre é justi, o forte é sem todo o poder O mestre é justi, o forte é sem todo o poder Se raiva e desça, que não enxerga, não vê Se raiva e desça, que não enxerga, não vê Meu Senhor Jesus, que é da soberania Meu Senhor Jesus, que é da soberania Filho da Senhora Mãe Filho da Senhora Mãe Filho da Senhora Mãe Minha Senhora Mãe Filho da 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 Senhora Mãe